Aqui é o pé de graviola, ou a temoia, cada região tem um lugar, eu conheço como graviola. Aqui é a plantação. Com o motor, eu errigo nove aqui, nove as pessoas, canhão. E o mamão, mais quatro. Total de treze bicos. Aí o mamão velho já morreu, aí para aproveitar a água, plantei a graviola, porque já tem dois anos. Eu acho que mais um ano, já começa a produzir. Isso aqui é a produção da esposa, ela que tirou a semente, ela que fez as mudas todas. Vamos ver, né? Se produz bem aqui. Se produzir, é um futuro garantido. Uma aposentadoria, uma ajuda. Até o próximo. Aplausos. 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 Aplausos.